E hoje eu considero que os serviços transdisciplinares exigidos para tratamento da Covid longa, sem dúvida, são o maior desafio da medicina. Então esse é um trabalho também muito importante, publicado alguns meses atrás, mostrando os efeitos a longo prazo e que eu considero o maior desafio hoje na medicina. Uma doença que 58% das pessoas saem da doença com fadiga crônica é algo muito complexo, porque como nós vamos reabilitar essas pessoas para voltarem a uma chamada vida normal? Então perda de memória, dispineia, necessidade de reabilitação respiratória, motora, pacientes que saem com doenças osteoarticulares também muito importantes, psiquiátricas. O número de trabalhos de doenças psiquiátricas, alteração de comportamento, seja por medo, seja pela própria ação inflamatória do vírus no sistema nervoso central, são muito complexas e são hoje o que eu consideraria o maior desafio de todos.